Foram divulgadas hoje imagens do circuito de segurança de uma tentativa de assalto a uma loja de conveniência em Itu. Segundo a polícia, a ação aconteceu na manhã de domingo. As imagens mostram a polícia chegando no estabelecimento após uma denúncia de uma pessoa que passava pelo local. Um tiro é disparado para chamar a atenção do suspeito que está dentro da conveniência. Os policiais entram, o homem deita no chão. Um dos PMs tira o capacete do bandido que, em seguida, é rendido. Um homem que esperava do lado de fora em uma moto também foi detido. Ninguém ficou ferido. No momento em que o Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, uma página falsa na internet do posto de atendimento ao trabalhador de Sorocaba anunciou 200 vagas de uma empresa de energia solar. Por causa da fraude, muitas pessoas que estão em busca de emprego compareceram ao pátio da cidade. Amanda Campos tem as informações. Pois é, criaram um perfil falso do pátio posto de atendimento ao trabalhador em Sorocaba. Nesse perfil falso em uma rede social, foi citada que uma empresa de painéis solares estava aí com mais de 200 vagas abertas. Nós conversamos com essa companhia e eles desmentiram isso. Agora devem entrar na justiça para saber como parar esse tipo de publicação. Por causa dessas informações, dezenas de trabalhadores vieram ao pátio de Sorocaba em busca desses empregos. Para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos aqui ao lado do coordenador do pátio, o Edson Salinas. Edson, o pátio não tem página em rede social. Como vocês receberam essa notícia? Infelizmente, é um absurdo o que aconteceu. A gente recebeu através de candidatos que veio em busca das vagas e a gente verificou que era um site totalmente falso, um fake e que a gente orientou as pessoas, porque as pessoas tomem cuidado com esses sites falsos e que o pátio não divulga em maneira nenhuma em redes sociais, só através dos sites oficiais que é do pátio e da prefeitura. Quem quiser saber mais sobre as vagas, sobre os serviços do pátio, onde deve procurar? Através do site do pátio, que é maisemprego.mte.gov.br, ou vindo pessoalmente. Com quais documentos? Carteira de trabalho, RG e CPF. Muito obrigada, Edson. Só para frisar direitinho esse site para obter mais informações, maisemprego.mte.gov.br. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amanda, pelas informações. Na tentativa de contornar a crise, evitando mais gastos, algumas prefeituras decidiram abolir os desfiles de carnaval. Enquanto isso, outras cidades optaram por tentar manter a tradição, modificando um pouco o esquema da festa nas ruas. Há dois anos que os sorocabanos não veem essa festa. O tradicional desfile das escolas de samba deixou de ser realizado com o apoio da prefeitura da cidade e acabou não acontecendo. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, esse ano o Sorocaba contará com o evento, porém promovido pelas próprias agremiações carnavalescas e com pouca participação do governo municipal. O poder público, a prefeitura municipal de Sorocaba, está participando de uma forma modesta e como parceiro. De que maneira? Dando a estrutura. Estrutura essa que a prefeitura já tem, que é o caso de gradil, banheiros químicos, equipamento de som. O local escolhido foi o Parque das Águas, que já foi palco do evento nos anos anteriores. A data, domingo, dia 26 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Até agora, quatro escolas de samba confirmaram presença. Essa iniciativa das escolas de samba de sair na avenida, independente da participação financeira do poder público, nos deixa muito otimista. Muito otimista porque a gente percebe que está havendo um entendimento. Em Itu, os desfiles de carnaval estão cancelados. A Praça da Matriz será o palco do evento, em um novo formato. Com banda de marchinha, vai tocar músicas infantis, sambas em redes tradicionais. E nós vamos ter a banda da melhor idade do município também participando. E no fechamento, com uma tradicional escola de samba, Vale do Sol, apenas a bateria fazendo uma apresentação na Praça da Matriz. O evento acontecerá durante os quatro dias de carnaval, a partir das três horas da tarde. Segundo o secretário de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, não haverá repasse para as agremiações. E a mudança representará uma redução que chega a 75% do custo do evento em comparação ao ano passado, que já tinha sido remanejado. Nós vamos sentar e conversar. O que a população achou desse carnaval? Ele foi melhor para a cidade? Ele foi pior? Os turistas preferiram ou não? E após tudo isso, uma grande análise, uma grande pesquisa, nós vamos definir o modelo do carnaval de Itu. Eu não posso nem confirmar a volta e nem abandonar a possibilidade. A falta de verbas também modificou o carnaval em outras cidades da região. Em Jundiaí, os desfiles de rua foram cancelados para economizar agremiações e os blocos saíram juntos pelos bairros. Em São Roque, o desfile das escolas de samba é incerto. A Prefeitura e os representantes das agremiações ainda não chegaram a um acordo sobre a apresentação carnavalesca deste ano. É, e olha só, a cidade de Boituva é outra, né? Que por causa da crise econômica vai ficar sem carnaval. De acordo com a Prefeitura, a cidade não tem recursos para investir em festas. Além disso, como também houve um problema na hora de imprimir os carnês de IPTU, o que seria arrecadado nos próximos dias só vai entrar para o município a partir de março. A Prefeitura garantiu ainda que vai se esforçar para que o tradicional carnaval da cidade aconteça no próximo ano. A seguir, com a volta às aulas, vamos ver como as famílias estão encaixando no orçamento a pesada lista de material escolar. Noticidade volta já! Estamos de volta para falar novamente da chuva. Quem volta trazendo mais notícias sobre esse temporal que pegou muita gente de surpresa é o repórter Basílio Magno. Basílio, boa noite novamente. A chuva já deu uma trégua por aí? Ô Jaya, boa noite novamente. Olha, não deu trégua nenhuma, viu? Está chovendo bastante. Estamos aqui na rua, na Alameda Augusto Severo, no Jardim Angélica, Zona Norte de Sorocaba. Está chovendo tanto, Jaya, que para me proteger aqui, a dona Rosa, moradora, está me ajudando. Obrigado, viu, dona Rosa? Ela está com guarda-chuva aqui, enquanto eu leio as informações aqui para o telespectador. Jaya, a árvore, ela já foi praticamente os galhos removidos ali do telhado dessa residência, viu, Jaya? Os homens do Corpo de Bombeiros estão só fazendo um trabalho aqui, né, para terminar o que eles começaram, Jaya. Agora, vamos a outras informações pela cidade. Nós tivemos na rua Henrique Carrara Amaral Rogique, no Jardim Lopes de Oliveira, uma árvore também caiu sobre uma casa. Olha, em nenhuma dessas ocorrências que estão acontecendo pela cidade, ninguém ficou ferido, felizmente, viu, Jaya? No Jardim Montreal, um carro também foi atingido por uma árvore. Tivemos também um outro caso atendido pelos bombeiros. O muro de uma casa caiu sobre um homem, no bairro Caixa Preta. Ele teve ferimentos leves, mas não quis atendimento médico, viu, Jaya? Agora vamos a outros registros, outros registros de ocorrências. Na cidade de Itu, nós tivemos uma tempestade. A avenida Otaviano Ferreira Mendes, a marginal, foi alagada completamente. Motoristas ficaram ilhados e precisaram ser resgatados por bombeiros. Em Sorocaba, ainda aqui na cidade, na rua Armando Zuliani, foi interditada, essa rua foi interditada por cerca de 20 minutos, devido ao alagamento, mas já foi liberada para o motorista. De acordo com a URB, Jaya, semáforos estão inoperantes na praça Dom Tadeu Strunk, no cruzamento entre a rua Eulália Silva com a avenida Barão de Tatuí. E no cruzamento entre a avenida Doutor Afonso Vergueiro com a rua Doutor Arthur Gomes. Queda de energia em diversos bairros de Sorocaba neste momento. Procuramos a CPFL, mas ainda não tivemos resposta. São as informações da chuva na cidade que não dá trégua, Jaya. Obrigado, dona Rosa, aqui pelo auxílio. De volta com você, Jaya. Obrigada, Baselio Magno, trabalho em equipe aí, né? Muito obrigada por todas essas informações. E falando em chuva, vamos ver como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira? O dia começa com sol, mas ele não chega sozinho. Muitas nuvens encobrem a nossa região e por isso pode chover a qualquer hora do dia. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima não deve passar dos 27. Vamos ver então como ficam as temperaturas em outras cidades. Itupeva registra a mínima de 21 e máxima de 29 graus. Itapetininga tem mínima de 20 e máxima de 26. Jundiaí registra a mesma mínima e máxima de 28 graus. Em Mairim, que as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. As férias estão acabando para os alunos da rede estadual de ensino. As aulas começam na quinta-feira. Enquanto os estudantes estão aí na expectativa, os pais tentam encaixar no orçamento da família, apesar da lista de material escolar. Mochila, caneta, lápis, cola, borracha, régua e caderno são alguns dos itens da lista do material escolar. Uma preocupação não só dos pais, mas também dos avós. A dona Antônia fez questão de acompanhar as netas na compra do material, mas na hora de escolher... Eu gosto de bastante cor, né? E desenho. Não gosto de caderno muito, sem nada, assim. Eu gosto de caderno bem chamativo. Foi do gosto dela, né? Do gosto dela. Só em relação ao ano passado, nesta loja aqui, a venda de material escolar cresceu 15%. De acordo com o responsável, em grande parte pela facilidade na hora de pagar. Os clientes que vierem para a nossa loja hoje, né? Todo o setor de material escolar está em 10 vezes sem juros, tá? Em qualquer cartão. Uma pesquisa comparativa de preços de material escolar da Fundação Procon São Paulo levantou que o valor do mesmo produto pode variar até 475%. Por isso, antes de botar a mão no bolso, a dica é pesquisar. Sempre faço a pesquisa, ainda mais assim, esse ano de crise, né? A gente tem que colocar tudo no lápis, né? O dono dessa papelaria diz que os consumidores devem pesquisar mesmo. Por isso, além de buscar preços competitivos, ele aposta no bom atendimento. Todos os meus vendedores são instruídos para cuidarem, tratarem eles bem, com simpatia, com as crianças. Para evitar gastos desnecessários. É bom você verificar se já tem alguns dos produtos da lista do material escolar em casa, em condições de uso. Saber aquilo que adequa seu filho ou sua filha, né? Aproveitar o que tem do ano passado, enxugar a lista ao máximo, e basicamente é isso. Ser um consumidor inteligente. Dicas importantes, né? Essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.